Olá, no vídeo de hoje vou mostrar pra você as comprinhas que eu fiz e as novidades que vão aparecer por aqui e lá no blog Mulher Mais de 40. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Tem muita gente que fica com medo de comprar em loja online, acha que não vai dar certo, que não vai entregar direito, que você vai ter problemas. Bom, eu sempre compro em loja online, nunca tive problemas com entrega, muito pelo contrário. É lá que eu encontro os melhores preços, promoções e, além de tudo, o que mais me interessa são as novidades. Mas vamos combinar que tem aquela loja do seu bairro, perto da sua casa ou perto do seu trabalho que você sabe que tem preços legais, que tem promoções que valem a pena, até porque você tá sempre passando por lá, tá sempre olhando. Então eu tenho essa minha loja que tô sempre entrando, conferindo o preço, olhando promoção. É a Drogaria Venâncio. Bom, Drogaria Venâncio aqui no Rio a gente encontra muito, principalmente no bairro onde eu moro. Tem várias, deve ter umas 6 ou 7. Se eu tô fazendo a conta direito, porque de repente eu acho que deve ter até mais. Estava precisando muito de um protetor solar, o meu já tava acabando. Encontrei esse kit, que é um kit da Rock. Ele é um kit pele oleosa, embora eu tenha uma pele mista, mas eu queria estar experimentando e o preço realmente estava sim, precinho de amor. Então não pude deixar de trazer esse kit. Aqui vem o gel de limpeza, mais o protetor solar. O kit todo custou R$ 74,90. Só pra você ter uma ideia, só o protetor solar você encontra por R$ 63,00. O gel de limpeza por R$ 39,90. Então já viu que esse kit por R$ 74,90 está show de bola. Então valeu muito a pena ter comprado. Esse gel vem com 80 gramas e ele é um gel de limpeza facial. E o protetor solar era exatamente o que eu queria. Esse aqui tem fator de proteção 70, toque seco, ele é gel creme, ou seja, a chance de não ficar gordurento é grande. Eu já tinha experimentado uma amostrinha, mas foi assim, muito pouca, não deu pra dar uma noção. Então eu tive que correr atrás e comprei ele. E assim, o kit realmente o preço foi muito bom, valeu a pena. Outra comprinha que eu fiz foi na Beleza na Web. Olha, eu gosto muito de comprar lá. É um lugar que você encontra muita variedade, preço bom. E entregam muito rápido. Entregam muito rápido. Você não fica agoniada. Ai meu Deus, que as minhas compras não chegam, eu quero que chegue. Cadê? Não fica agoniada, fica tomando conta lá na porta. Cadê o correio? Cadê o carteiro? Cadê? Não tem. Bom, então pra começo de conversa, pra ficar feliz da vida, minha caixinha da beleza na web. Olha o que vem logo de cara, assim, de boca, bem em cima. O meu brinde. É uma bolsa de praia. Não, não é uma bolsa de praia. Mas é, é uma necessaire emborrachada. Ideal pra você levar pra praia, né? Não tem problema de molhar. Vem a onda e molha. Não tem problema, né? Então, ó. Hello, Summer. O sol tá aí bombando. O primeiro produto que eu vou te mostrar é um demaquilante da Bojoa. Eu quis muito comprar essa marca porque eu já fiz resenha de um blush. E eu gostei muito da qualidade desse produto. Que é um blush muito, muito bom. Tem uma fixação muito boa. Eu vou deixar o link aqui em cima pra você dar uma conferida. E aí, fiquei curiosa em testar e conhecer o demaquilante bifásico. E um outro produto que eu quis testar é um sabonete líquido dessa marca aqui, ó. Corês. Teve uma leitora que me avisou, se eu não me engano foi a Andrea. Ela me avisou que tinham produtos muito bons da Corês. Que valia a pena eu conhecer. Fiquei curiosa. E decidi então comprar esse sabonete líquido. Esse aqui é leite de coco. E minha outra comprinha é esse shampoo aqui da Phelps. Que é um shampoo nutritivo. E é específico pra quem tá fazendo algum procedimento com química. Ele é sem sal. E a base de panthenol. Agora, comprei também algumas coisinhas de maquiagem que eu estava precisando. E aí, o primeiro item que eu comprei foi essa caneta delineadora. A minha última secou. E essa aqui eu já estava há muito tempo querendo experimentar. Ela é da Maybelline. É a Master Precise. Ela é na cor preta. E uma das coisas que eu assim, eu não achei ela tão barata. Também não fiz muita pesquisa de preço. Eu estava querendo uma caneta e a da Maybelline. E pronto, acabou. Eu quis comprar. E o outro produto que eu queria muito é um batom da Latica. Só que eu queria essa cor 31. Eu procurei, fui no Saara no início do ano. E não tinha encontrado essa cor. Só que na Beleza na Web tinha. E aí, eu comprei, óbvio. E por último, é um produto que eu achei o máximo e que estava faltando para eu experimentar algo assim mais diferente. Que é um iluminador em bastão. E esse aqui é um lançamento New Master Strobe Sticky. E ele é em bastão para você, né? Colocar nas áreas onde você quer fazer a aplicação. Esse aqui é um tom mais para rosado, para pele branca. Esse aqui é o light. E é muito fofo. Estou super curiosa para experimentar e testar esse produto. E teve também o brinde de perfume da 212. Esse aqui é o Vip Rosé. Então, essas foram as minhas comprinhas. Assim que eu usar esses produtos, vou trazer, é claro, novidade aqui para o canal ou para o blog Mulher Mais de 40. Então, fica ligada e não perca. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um gostei. E olha, se você não é inscrito no canal, se inscreva. É só clicar no botão vermelho escrito inscrever-se que está aqui embaixo desse vídeo. Então é isso. Um grande beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau.